E sejam todos bem-vindos à 13ª edição do Entradas Extras. Eu sou o Nathan Pires, com prazer, tenho a honra de ser o seu âncora para mais uma edição desse maravilhoso podcast que fala sobre beisebol ao redor do mundo inteiro. E hoje eu venho representando todos os times medíocres da liga com a camisa dele, o mais medíocre de todos, o Chicago White Sox. Se você torce por White Sox, melhore, porque eu não vou perder essa ofensa não. Então, Fernandão, é sempre um prazer gravar com você. Você veio aí com essa camisa maravilhosa, com o número 13, o número do nosso episódio. Fala, Natanzinho, Mestre Felipe, Joey, todo mundo que vê e ouve a gente aqui no Entradas Extras. Sempre um prazer gigantesco estar com você, com nossos amigos aqui. E enquanto você homenageia o mais medíocre de todos, eu homenageio essa instituição chamada Kansas City Monarchs, uma das maiores franquias da história do beisebol, uma das maiores franquias da história das Negro Leagues. Time que teve entre os seus grandes jogadores, Satchel Page e Jack Robinson. Só esses dois nomes já seria o suficiente para colocar qualquer time na história. Mas os Monarchs tiveram ainda mais jogadores, ainda mais gigantescos jogadores. Convido a todo mundo que ouve a gente aqui na Entradas Extras a dar uma passadinha lá no site do Tailgate Zone, www.tailgatezone.com.br, e ler os textos que eu escrevi sobre várias estrelas das Negro Leagues. Negro Leagues que hoje, inclusive, já começa aqui com uma notícia, Natanzinho, teve as suas estatísticas juntadas às estatísticas da MLB a partir de agora, estatísticas das Negro Leagues, como o Major que é, também terá o mesmo peso das estatísticas da Major League Baseball. E se para quem tem Xbox, em casa, paga o Game Pass por mês, tem o MLB The Show de graça, se você paga. E no MLB The Show 23, tem histórias, acho que são 12 histórias sobre a Negro League, então vale a pena dar uma jogada, eu só vim para jogar, joguei algumas e está muito bom, está maravilhoso. Mas, dando prosseguimento aqui, Felipe hoje veio representando o time da virada, o time do amor, o Boston Red Sox, que não está morto, né Felipe? Como diz o povo da terra do João aí, não está morto quem peleia. A gente já flertou com a terceira força da American League East, né? A gente falava que a gente ia terminar lá em último. Eu tenho até um pouco de cuidado, né? Porque quem acompanha o Red Sox sabe que ano passado, maio foi espetacular para depois não fazerem nada, e aí ser um time medíocre. Mas eu acho que esse ano o Red Sox está mostrando em campo que a construção do elenco foi boa. Acho que é o time que mais venceu jogos por virada, né? Ouvindo de trás do placar. E é isso aí, boa noite Natan, Fernando, Joey. Prazer ter o Joey de volta, né? Abandonou a gente semana passada, mas vamos aí. Todo mundo representa... Eu represento a mediocridade, o Fernandão representa a grandeza, o Felipe representa o amor, e o Joey representa a magia negra, que é o Philadelphia Phillies, o time que chegou na World Series com o jogador quebrado no meio, fazendo a melhor temporada que ele poderia fazer na vida dele. Eu não represento apenas os times que utilizam de artifícios que a gente não consegue mensurar. Eu também represento os times humilhados, exicrados, porque, como diz a música aqui, basicamente vem resumindo a minha vida por muito tempo, como um galo quando havia galos noites e quintais. Veio o tempo negro e a força fez comigo mal, que a força sempre faz. Não sou feliz, não sou mundo, mas hoje eu canto muito mais. Um prazer estar aqui com vocês de novo. O João sempre começa com uma citação, né, Fernando? Hoje ele meteu um Belchior pra gente semana que vem. Eu quero o Bob Dylan na próxima semana, eu vou trazer uma gaita e a gente puxa aqui um Dylan pra começar o episódio. Mas, antes de começar o episódio... Ele continua citando coisas maravilhosas, né? Belchior tem que ser colocado em todas e absolutamente qualquer conversa e essa maravilhosa música de Belchior. Um gênio, um gênio da nossa música. Maravilhoso. Antes de finalizar o primeiro bloco, tá na tela aí, redes sociais. Pra você que tá só vendo, tá na tela, né? Entradas extra, tailgatezone. E pra você que está ouvindo, arroba entradas underline extras lá no Twitter, tailgatezone no Facebook e arroba tailgatezone no Instagram. Você confere também lá no nosso site www.tailgatezone.com.br Agora, de fato, vamos pra parte alta. Como quase que religiosamente, vamos começar o podcast falando de quê? Vamos pro Chile! Em outubro, o TZ vai decolar pro Chile e iremos cobrir o Pan-Americano. Hoje eu realizei a última etapa do que faltava pra nossa viagem. Tá aqui, ó, o passaporte está em mãos. Iremos todos, iremos fazer essa festa lá. E, claro, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa do apoio de vocês. Tá passando aqui embaixo. Apoia.se barra TZ no Pan 2023. E, Felipe, a maior cobertura da história do beisebol. Falo sempre. Pois é, Natan. A gente tem reforçado aí a nossa saída pros Jogos Pan-Americanos de Santiago. Parece que falta muito tempo, mas rapidinho chega, né? Em outubro, a seleção, enfim, a equipe brasileira, não só do beisebol, né? Mas os outros esportes já começam a embarcar. A estreia é na segunda quinzena de outubro e avança até o fim de novembro, né? Os Jogos Pan-Americanos levando uns 15 dias, mais ou menos. O beisebol começa já no dia seguinte da abertura, né? Então, vai ser dos primeiros esportes a ser disputado nesses Jogos Olímpicos. Inclusive, quando começar a disputa do basquete, já saberemos o medalhista do beisebol, né? Então, a gente ainda não tem noção de quem são os adversários do Brasil. Isso ficou pro mês de julho. Uma bagunça aí, na verdade, da organização da World Baseball Classic. Da World Baseball Classic, não. World Baseball Softball, Baseball and Softball Confederation, né? Enfim, o órgão máximo do esporte, no braço da América do Sul e, enfim, América Latina. Tá bem confuso entender como vai ser a classificação. Vai ter gente sendo classificada por um torneio pequeno na Argentina, vai ter gente participando de Jogos de Juventude, vai ter um time final que vai ser decidido por ranqueamento. Enfim, bem bagunçado, mas o fato é que serão oito seleções disputando. O Brasil já é um dos classificados, junto com o Chile, que é o país sede, e a Colômbia, que foi campeã dos Jogos da Juventude, se não me engano, do ano passado. E esses três aguardam aí outros países da América, né? América estendida, desde o Canadá até a parte de baixo aqui, decidir quem, de fato, vai disputar. Tem Cuba na disputa, Venezuela, El Salvador, Nicarágua. Todos os países latino-americanos, né, que normalmente disputam o beisebol, estão na competição e, muito provavelmente, os principais estarão, sim, nos Jogos Pan-Americanos, né? Não espere ver jogadores de Major League, porque esse torneio, embora ele aconteça logo depois do fim da temporada da MLB, não é tradicional que as seleções levem os melhores nomes. O Brasil fez, sim, a pré-convocação dos atletas brasileiros e disponíveis para o Brasil que jogam na Major League Baseball, porque essa é a única forma de um atleta ser, de fato, disponibilizado para os Jogos Pan-Americanos, né? Então, se esse jogador não está na pré-convocação, mesmo que ele tenha liberdade, ele não pode atuar. Então, nós temos Bobichetti, nós temos Ian Gomes, Dylan Lee, enfim, todos os nomes de atletas brasileiros ou que podem disputar pelo Brasil estão nessa pré-convocação. A gente, provavelmente, vai saber o time final mais para frente, mais um mês e meio, dois meses, para ter, de fato, ciência de quem serão os 20 e poucos escolhidos da seleção brasileira de beisebol para a disputa da medalha Pan-Americana. E, Fernandão, a gente, você que já está de passagem comprada para o Chile, a gente está nessa expectativa do Brasil conseguir essa medalha inédita, mas, mais uma vez, eu lembrei-te, a gente precisa de qualquer ajuda que você possa nos dar, compartilhando do ano, o que quer que seja, a ajuda precisa e é bem-vinda. Sem dúvida, Netazinha, a gente tem falado aqui toda semana, o nosso apoia-se está passando aí, para quem estiver assistindo a gente, para quem estiver ouvindo apoia.se barra tezenopan2023, sua ajuda é fundamental, seja ela financeira, seja divulgando, a divulgação também é muito importante, a gente precisa disso. Faça essa cobertura com a gente, pode ter certeza que cada um de vocês que contribuíram com a realização do nosso trabalho, do nosso sonho, vai também estar fazendo essa cobertura com a gente lá em Santiago, e a gente está produzindo muita coisa até lá, já há algumas lives e outros produtos e materiais em nossas redes sociais e sites, mas a cobertura promete e será a maior de todos os tempos, a cobertura histórica do beisebol brasileiro. É isso, João, vamos falar agora de rookie, é algo que você entende, porque é a única esperança que você pode ter com o time mão de vaca que você tem. Então você precisa acreditar que os jovens vão fazer diferença no futuro. Mas agora falando de outro time mão de vaca, agora a gente vai falar do Miami Marlins, eles promoveram o Yuri Pérez para a Major League, outro dominicano, e foi muito legal a forma que ele foi chamado, botaram o Sandy Alcântara para falar com ele, o Sandy falou, eu tenho uma má notícia para você, você vai ter que olhar para a minha cara feia todos os dias agora e perguntou se ele estava pronto para jogar nas Majors, é um jogador que foi muito bem nas Minors, um cara que tem menos de três de areia, um cara que tem menos de um de whip, então ele deu o seu cartão de visita nas Minors e a expectativa dos Marlins é que ele consiga integrar essa rotação e fazer o que o Sandy faz, lançar nove, sete entradas e perder o jogo depois, porque o ataque não produz. É mais uma da gloriosa fábrica de arremessadores Miami Marlins, já tem o Sandy Alcântara, teve o Pablo Lopes, que saiu para o Minnesota Twins, agora o Yuri Pérez, o Yuri Pérez nunca foi um jogador muito badalado, foi um achado realmente da comissão de olheiros do Miami Marlins, que faz um bom trabalho no Caribe, sempre consegue achar bons valores, e ele é muito jovem com a reiniciadora, ele tem 20 anos. Vocês têm noção do que é um jogador entrar com 20 anos no Major League Baseball? Ele é muito bom. Arremessador, o arremessador precisa de um tempo de maturação muito maior, porque ele não é só lançar rápido, ele precisa de comando, ele precisa fazer ajustes para enfrentar os rebatedores de Major League Baseball, todo arremessador fala sobre esses ajustes que eles fazem, eles precisam buscar arremessos que fazem mais efeito, eles precisam jogar mais com a cabeça do rebatedor, e ele está pronto para fazer isso aos 20 anos, saindo da AA é uma coisa que surpreende e mostra a grande qualidade que ele tem. Uma coisa que chama muita atenção é a taxa de strikeout dele. Esse ano e no ano passado, a taxa de strikeout dele foi de 12 por 9 entradas, o que seria um dos maiores da Major League Baseball esse ano. E quanto mais strikeout um jogador, um arremessador de ligas menores consegue, isso mostra muito a dominância. E a Ray e Fipe não costumam dizer muito sobre como o jogador joga nas ligas menores. O método como mais se usa é, ele consegue eliminar e ele consegue evitar walks, então ele está pronto. Ele vem fazendo isso com maestria, é um jogador que se subir e performar como está esperado, o Marlies tem um grande futuro, porque ele vai ter dois aces na rotação. Um cara que consegue fazer quase 250 entradas, e outro que consegue mandar mais de 11 strikeouts em um jogo. E uma coisa, Fernandão, o João falou do número de strikeouts do Yuri Pérez, ele tem 260 strikeouts e apenas 60 walks, ele tem 200 strikeouts a mais do que ele tem de walks nas ligas menores, isso é um número absurdo. É, e me chama muito a atenção o que o João falou, o Joey falou sobre ser capaz de eliminar, e o Yuri Pérez tem apenas 14,8% de média contra ele, então é muito pouca gente encosta no Yuri Pérez, ele que está na escala de graduação dos prospectos, que vai de 20 a 80, ele está no overall de 60, mas a changeup e a bola rápida dele são classificadas em 70, então assim, nós estamos falando de um cara que é mais um desses que a gente pode chamar de unicórnio, porque não é fácil um cara sair da AA e ir para a Major League, tem que ser muito bom, um cara com 20 anos, como o Joey falou, é muito incomum a gente ver jogadores, arremessadores tão novos conseguirem fazer sua carreira na Major League, tomara que o Yuri Pérez seja mais um desses dominicanos fantásticos, a República Dominicana que agora com o Yuri Pérez terá 172 representantes do país na Major League, o segundo maior número de jogadores da Major League é da República Dominicana, claro, perde para os Estados Unidos, mas os dominicanos são muito bons e vamos ver, vamos ficar de olho com o Yuri Pérez, que estreia justamente contra o Cincinnati Reds, time do nosso querido Joey. A República Dominicana que agora gradua o principal prospecto que tinha, ele era o número 1, não só num top 10 de países, ele era o primeiro prospecto dominicano, mas agora a Major League tem o décimo da lista, o top 10, o décimo acaba de ser promovido, então como a gente já falou, cada vez mais cedo os atletas estão subindo, esse ano a gente já tinha visto o Jordan Walker também, que era o número 2 do ranking da MLB, também com 20 anos fez a estreia, foi mandado de volta para baixo, mas provavelmente logo volta, porque o Cardinals precisa disso, tem sido uma tendência, Michael Harris ano passado levou prêmio também, basicamente pulando a AAA, então cada vez mais prontos os jogadores estão vindo já do High School, e não sei se dá para dizer que é uma tendência, porque acho que vai muito da classe, a gente fora do ar conversava sobre drafts passados dos nossos times, às vezes passa muito tempo em que é difícil surgir de fato grandes talentos num único time, são janelas que às vezes surgem 4, 5 jogadores emblemáticos para a Liga, mas nesses últimos 2 anos tem subido bastante gente de forma rápida, e provavelmente dessa lista aí, do top 10 que tinha para esse começo de ano, se eu não me engano, metade dela já subiu, pode ser que mais apareçam, a Major League tem incentivado os times a começar com os jogadores das ligas menores já no elenco, valendo inclusive mais escolhas de draft, caso esses atletas ganhem o prêmio de calor do ano, não vai ser o caso do Euripérez, porque não estava no roster ativo, mas é o caso de muitos outros nomes que já começaram o ano atuando, o Anthony Volpe, que a gente vai falar mais na sequência, é um grande exemplo, justamente na intenção da Major League de incentivar os times a rodarem mais as categorias de base. Agora vamos falar dos rookies que já estão na Liga, a gente começa com o favorito ao prêmio de Rookie of the Year na conferência americana, que é o Gunnar Henderson, que João não está jogando bem, nos últimos 5 jogos apenas uma rebatida, tendo abaixo da Mendoza Live esse ano, três home runs, e a gente vê que ele está rebatendo mal todo tipo de bola que ele pode rebater, ele está com 0.235 na Festival, 0.071 na Breaking Ball, e 0.167 na Off Speed, e para além disso tudo, ele está com o AA abaixo de 4, então o Gunnar Henderson está pífio na defesa e no ataque, o que é preocupante, claro, é começo da temporada, o cara precisa adaptar, mas ainda assim ele era o favorito ao Rookie of the Year. Isso é uma surpresa, a gente fará pensar que ano passado, ele chegou muito bem nas majors, muito bem, obrigado. e esse ano ele vem tendo a famosa, o famoso sophomore slump, que era do segundo ano, sendo que nem foi o primeiro ano aquilo. Ele está se demorando para se acostumar com os arremessos, isso é uma coisa que está bem notável, ele foi bastante estudado, os arremessadores adversários, com certeza, tendo o tape, tendo as tendências dele, estão se preparando muito para enfrentar o Gunnar Henderson, mas uma coisa dele, a gente pode ter com mais tranquilidade, ele ainda não está rebatendo, mas é como diz aquele meme, everybody gangsta until Damon Green start hitting trees. Todo mundo está zonando ele, mas ele está chegando muito em base para o Waltz, ele está com, estão no top 5 jogadores que mais caminham na liga hoje, não está rebatendo, mas ele está chegando em base, ele está com quase 350% de chegada em base. Curioso o caso de quando o OBP é maior do que o Slug, mas o que significa isso? Ele está contribuindo ofensivamente, ele está vendo que ele não está conseguindo acertar a bolinha, ele está protegendo, ele está chegando em base por outras maneiras, ele está se amadurecendo, é difícil a gente ver um rebatedor, quando ele é jovem, ele ter essa paciência, ele não querer ser o herói, a gente tem inúmeros casos de rebatedores, que quando começavam a ter o Slump e não conseguiam rebater, se desesperavam. Ele, a gente está vendo aí, ele está sofrendo stack-out, mas ele tem essa calma de sofrer o walk, de chegar em base caminhando. É um jogador que, quando ele se adaptar aos arremessos de Major League Baseball, e a gente está em maio, recém 11 de maio, para um jogador que tem 21 anos, o tempo que ele tem de liga é muito curto, ao mostrar o que a gente tem, ainda é pequeno demais, para a gente já dizer que ele não presta, que ele está mal, que qualquer coisa disso, ainda é uma adaptação, e ele está mostrando ferramentas, que dão a entender que ele tem um futuro muito, muito bom. Ainda mais para um cara que ele rebate como canhoto, normal que ele vai ter uma adaptação um pouco mais difícil, mas é um jogador que, pelo que ele vem fazendo de bem, ele já empolga. Mas tem que começar a defender, por causa que todo mundo falava como ele defendia bem, e até agora é um dos piores terceiros a base da liga. Fernandão, vamos falar do Rook of the Month, do último mês da conferência americana, o garoto do Texans Rangers, o Josh Young, que o Texans Rangers, inclusive um ano ou dois anos atrás, em 2021, teve o Rook of the Year, é claro, a Doris Garcia já era muito mais velha, mas ainda assim foi o Rook of the Year. Agora eles têm outro cara que provavelmente vai brigar durante o ano, ele deu uma queda nas últimas semanas, nos últimos cinco jogos, o Tom jogou tão bem, mas o primeiro mês foi muito bom, ele aparentemente tem muita potência, ele conseguiu bater oito home runs, eu dei uma olhadinha aqui, bem de leve na estatística dele, a maioria dos home runs que ele bate são em breaking balls, mas ainda assim é um bom cartão de visita, primeiro mês, como o João falou, a amostra ainda é pequena, ele jogou um pouco no último ano, mas diferente do Gunnar Henderson, ele deu um bom primeiro mês para o Texans Rangers. É, o primeiro jogador de infield dos Rangers a receber o prêmio de Rook of the Month, novato do mês, mês de abril, para o Josh Young. Você falou, Natasinho, já teve uma queda, está rebatendo a 244, ainda com um OPS razoávelzinho, 7-5-7 de OPS, ao contrário do Gunnar Henderson, que ainda está chegando em base, a chegada em base dele não está tão legal assim, com 290, mas é comum para os rookies, a manutenção do jogo muito lá em cima, não é obrigação, ou pelo menos não é algo que a gente deva esperar e exigir dos rookies, esse sobe e desce, essa gangorra é muito comum, e bom para o time dos Rangers, que há muito tempo não fazia nada na Liga, e pelo menos entre abril e esse comecinho de maio, ainda parece ser um time que pode brigar, e o Young vai ser um cara importante para o time. E Felipe, falando agora de um cara que você ama, de um time que você ama, o Anthony Volpe, a esperança dos ienques de ter um shortstop desde Derek Jeter, o defensor mais superestimado na história da Liga, de um jogador que ganhava Gold Glove com D-War negativo, eu gosto sempre de lembrar, hoje eu vim tóxico, estou espumando para tudo quanto é lado, mas o Anthony Volpe também não está tão bem assim, claro, voltando a mesma coisa de todos os outros, é começo, é rook e tal, mas o Anthony Volpe, o que a gente pode destacar dele, que ele é jogador com mais jogos na Liga até agora, ele fez 38 jogos, está em negrito aqui no Baseball Refers, quer dizer que ele lidera a Liga e isso, mas o desempenho também não está lá dos melhores, não está rebatendo bem, não está chegando tão bem em base assim, ele tem 42 strikeouts para 18 walks, então o Anthony Volpe está sofrendo, e não mostrou nada muito surreal ainda, que se esperava dele, mas é um jogador também novo, jogador de 22 anos, que precisa de um tempo para adaptar, mas é preocupante se olhar que o cara que você espera, que seja o novo Derek Jeter, seja com 81 de OPS Plus. A parte boa de jogar no Yankees é essa, a gente pode sonhar coisas que são improváveis, só porque o cara veste pijama, brincadeiras à parte, Anthony Volpe entrou bem mais hypado, bem mais celebrado, do que realmente está mostrando em campo, mas talvez seja até um reflexo do próprio Yankees, o time não está bem, o Volpe tinha começado um pouquinho melhor, ele está 11 de 11 em roubos de base, enfim, está sendo um dos pontos brilhantes dessa line-up do Yankees, que sobe e desce, muito jogador machucado, como você falou, ele está sendo constante sempre em campo, é uma tentativa do Yankees de dar tempo, o correto na minha opinião, talvez até um pouco por falta de opção, o Volpe é a melhor alternativa que eles têm ali para essa posição mesmo, ontem ou anteontem, se eu não me engano, foi o primeiro Grand Slam da carreira, e aí aquela festa de comparações, o pessoal colocou vídeos sobrepondo o Grand Slam do Volpe com o primeiro Grand Slam do Derek Jeter, que supostamente pousaram num lugar parecido, um no Yankees Stadium velho, o outro no novo, tem tempo ainda, e o Volpe tem a vantagem, como eu falei, de estar jogando numa franquia que esperou muito tempo para ter alguém nessa posição, ele cai como uma luva, sendo um prospecto celebrado, precisa, óbvio, melhorar os números, mas está jogando relativamente bem para o contexto, até dos outros calouros, nessa posição aí que o Yankees por muito tempo camelou para tentar achar um substituto, se não à altura que pudesse, pelo menos, herdar a história que o Derek Jeter descreveu durante tantos anos. Agora a gente fala um pouco dos arremessadores novatos, né, João? A gente tem que pegar lá o Bryce Elder do Atlanta Braves, que o que você fala sempre do Milwaukee Brewers, a gente pode falar do Braves também, tá? É cheat lab, os caras arrumam jogador bom atrás de jogador bom, e não para. O Bryce Elder, cara, está arremessando para 1.74 de areia, lidera a liga, são sete jogos, o cara está com o Yarei Plus de 253. Esse time do Braves, se continuar assim, o Fernando não vai acertar, vão ser campeões cinco vezes sim, essa década. Eles não vão ser campeões cinco vezes seguidas, já tranquilizo todos os nossos ouvintes, porque ele e Delacruz ainda estão subindo, e o que ele fará com essa liga, vocês não estão preparados ainda para isso. É um arremessador muito bom, ele é um arremessador de contato, é um cara que tem um hip muito bom, 1.11, que é um bom arremessador novato, isso é, muito bom. Ele não tem uma fastball muito rápida, mas ele tem breaking balls, que tem bastante movimento, que conseguem induzir contatos, e contatos ruins. É um arquétipo de arremessador, e não está fazendo muito sucesso na liga de hoje. A gente não tem muitos mais arremessadores de contato na liga. Um exemplo de como um arremesso para contato não funciona tão bem, é o Santo Luís Cardinals. Santo Luís Cardinals montou uma rotação inteira, baseado em arremessadores de contato, e a gente está vendo as consequências disso. Mas o Bryce Helder, apesar das estatísticas não estarem muito confiantes com ele, as estatísticas esperadas, aquelas que tem um X na frente, e que para explicar elas eu preciso de 30 tweets, apesar disso, e não tem muitos strikeouts, ele vem conseguindo dominar os rebatedores. Tendo uma defesa boa, assim como o Atlanta Braves tem, é uma coisa que começa a ser mais jogável, começa a ser mais usável. Ele está com um ERA de 1.74, já fez 7 starts, tem mais de 40 entradas arremessadas, então a amostral dele, a gente já pode considerar. É um jogador que vai ter os seus altos e baixos, arremesso para contato é isso, num dia você consegue um shortout, no outro ele está em segunda entrada com 8 corridas cedidas. Ele vem conseguindo dominar os arremessadores nesse início, mas a gente tem que esperar. Ele vem fazendo um início muito bom, pode ser um grande arremessador ainda na Liga, mas aquilo que a gente vê, que vem os indícios, é que talvez seja a sensação de verão. Não parece ser uma coisa muito sustentável, não por ele ser ruim, não por ele não ter capacidade disso. É porque a gente vê que isso não vem dando certo há algum tempo. A gente sempre olha só para os jogadores irem bem. Bryce Elder, ele é um desses novos arremessadores, arremessadores dessa nova geração. Não tem muitos arremessos, ele tem uma festival de 90 milhas, uma slider, que ele usa bastante, e uma change, que é o arremesso de strikeout dele. Três arremessos só. É um arquétipo que, se um arremessador estudar bastante, consegue dominar. O Bryce Elder, se ele não fizer os ajustes logo, a gente não tem muita certeza até onde ele vai. Arremessadores com poucos arremessos, e não sendo esses arremessos muito, muito bons, a change, a pay slider do Greg Maddox, que jogava no Braves, e era um arremessador de contato, são lendárias. Ele é o melhor a fazer isso, que tinha os melhores arremessos para isso. Se ele não tiver arremessos para tal, não é uma produção sustentável. Fernandão, um cara agora que a gente precisa falar, o Bryce Miller, do Seattle Mariners, é um cara que, mais ainda que os outros, ele tem muito pouca amostragem, foram apenas dois starts para ele, mas já estreou fazendo história. Se a gente pegar a lista dos pitchers da MLB, que estrearam com mais de 10 strikeouts, sem nenhum walk, a gente vai ter Johnny Coetho, em 2008, com o Reds, lá no time do João, o Stephen Strasbourg, do National 2010, e o Bryce Miller, com o Seattle Mariners. Então, ele estreia, já botando o nome dele na história, mas ainda assim, são poucos jogos. Ele foi só apenas 12 entradas arremessadas até agora, claro, são números muito bons, está com o Yari abaixo de 1, o Yari Plus quase em 600, repito, são dois jogos, mas é um bom cartão de visitas, é um cara que, a festival dele, os oponentes estão com 0.33, 0.33 de betting average, é um cara que tem 4 bolas, então, tem um bom arsenal, ele pode se manter na liga, caso continue se desenvolvendo assim, mas, os números são muito assustadores, são dois jogos, então a gente tem que ir com calma. Sem dúvida, Natanzinho, embora o último jogo dele, o segundo jogo da carreira dele na Major League, contra o Houston Astros, tenha sido um jogo muito, muito impressionante, muito impactante, ele levou um Nohira, até a quinta entrada, então nós estamos falando de um cara, que pegou o Oakland A's, que é o time que a gente já conversou muito aqui, sem tanta força, mas, seis entradas para um Hulk, é algo bastante relevante também, uma corrida só merecida, duas rebatidas nesse primeiro jogo, um jogo de estreia dele, e o que ele fez, contra o Houston Astros, foi de impressionar, duas rebatidas apenas, um walk, cinco strikeouts, como você disse, se o Bryce Helder, lá no Atlanta Braves, já tem um espaço almoçal, legal, sete partidas na temporada, já é uma quantidade de jogos, que você começa a poder tirar um pouco mais de análise do arremessador, o Bryce Miller, lá pelos Mariners, ainda tem muita coisa a mostrar, mas o que ele mostra, pelo menos nesse começo, é algo bastante sólido, duas entradas, com pouquíssimas rebatidas, sendo encostado muito poucas vezes, uma corrida merecida, apenas 15 strikeouts, é algo de fazer a gente ficar de olho, sobretudo o hip dele, o hip dele é baixíssimo, é baixo de 5, é baixo de 0.5, então nós estamos falando de um cara que não é tocado por rebatidas, que também não cede bases para o walk, é um cara que tem um arsenal muito interessante, são quatro arremessos, com ótima localização, um conjunto de strikeouts também muito grande, são 12 entradas e 15 strikeouts até aqui, então é mais de um strikeout por entrada feita, alguém para a gente poder começar a ficar de olho, estudar um pouco mais, mas a gente sabe, o Joey falou de novo, repetindo o que o Joey disse, os altos e baixos são comuns, os rebatedores também vão olhar um pouco mais para o Bryce Miller agora, estudá-lo um pouco mais, e vamos ver como é que ele reage daqui para frente, logo, logo, impossivelmente amanhã ele deve fazer um jogo, então vamos continuar de olho no Bryce Miller, mas até aqui o que ele mostrou é muito, muito potente. Ô Felipe, comparado com os outros, apesar de ter nove jogos só na liga, o Hunter Brown já é campeão da World Series, é real que mais tem anel, é complicado, mas jogando mesmo, o Hunter Brown é um cara que consegue mesclar muito bem os três arremessos, a diferença que ele fez a slider para o Festival e a Curve é mínima, ele consegue mesclar bem os arremessos, eu vi o jogo dele contra o Giants, foi um jogo que ele sofreu inclusive, mas ainda assim, se eu não me engano, ele levou um qualistate depois de sofrer no começo, é um cara que mostra mais uma vez que times como o Astros continuam o ano também batendo na lixeira e achando um jogador ali que vai render, vai jogar bem o ano inteiro, ainda mais para um time que perdeu o Verlander, o Lance McLeod se machuca, o Garcia vai para Tommy John, então ora mais do que é necessário para o Hunter Brown surgir lá em Houston. Pois é, o Hunter Brown, na verdade com a saída do Verlander, já era esperado que ele fosse integrar nessa rotação do Astros, até com o incentivo, como a gente falou da Major League, de premiar os times que começam com os jogadores da base já no elenco principal, ele tinha essa grande possibilidade de ser um abridor da rotação, e acabou caindo no colo dele ser o terceiro, porque o McCullers até agora não jogou, o Urquide sentiu o ombro, acho que no último jogo que ele fez, e no dia seguinte o Luiz Garcia sai praticamente direto para o anúncio da cirurgia também. Então, basicamente o Astros está com o Frambois Valdez, que está jogando muito bem, Christian Javier e Hunter Brown que estão equiparados. Até esse último start que ele teve, Hunter Brown era possivelmente o melhor calouro entre os arremessadores, com certa folga, como você falou, ele mescla muito bem os arremessos, os analistas dizem que a bola rápida, ele é o terceiro melhor arremesso dele, então hoje é uma bola que talvez alguns vão falar assim, pô, 96, 95 milhas por hora em média, não é tão surpreendente assim, mas não precisa que seja, ele consegue mesclar muito bem com os outros arremessos, o que torna ele uma bela opção para o Astros, não só para ser da rotação, mas para estar em jogos mais decisivos, e como você falou, é um jogador que já surge com o anel, com bastante responsabilidade, e tem respondido muito bem a pressão que tem sido, o Astros com o começo de ano meio irregular, comparado com os anos anteriores, mas muitos dos bons jogos que tem feito, está nas costas do Hunter Brown, sim. Agora para a gente passar a régua nos rookies, vamos falar dos rookies japoneses, que querendo ou não são rookies, mas não são tão rookies assim, são caras que já tem carreira consolidada no Japão, e vem para os Estados Unidos, para tentar se consolidar lá também, a gente começa com um cara que não está tão bem assim, que é o Shintaro Fujinami, o cara tem sete arremessos, ele consegue não estar bem com nenhum deles praticamente, só a spearfinger dele, que está um pouquinho bem assim, a cutter também, mas tirando isso ele não está bem em nada, coitado também, joga um Waze. É, ele começou a carreira dele, numa entrada que ele enfrentou, o Shohetani e o Mike Trout, que conseguiu o strikeout nos dois, e depois disso desandou, uma coisa que infelizmente está acontecendo, é um arremessador que tem uma história muito bonita, a relação de rivalidade que ele tinha com o Shohetani, quando os dois estavam no Japão, mas 12.52 de array, não, é uma coisa defensável, muito menos 2 de whip, como você disse, é sete arremessos e não tem nenhum bom, não, não tem nenhum bom mesmo, mesmo, a festival dele tem 97 milhas por hora, daí você pensa, 97 é um número bem legal, é uma das piores da liga, como é que uma bola tão rápida consegue ser uma das piores? Por quê? Não tem movimento, os arremessos dele, tanto a quebra vertical, quanto a quebra horizontal, todas estão entre as piores da liga em movimento, um arremesso, para ele ser bom, ele não precisa só de velocidade, ele não precisa só de giro, giro é muito importante, ele precisa de localização e movimento, uma slider que não faz a quebra, é uma bola rápida e devagar, é um home run 450 pés, ele não está conseguindo fazer a bolinha girar o suficiente, para conseguir induzir um swing no vazio, para conseguir induzir o arremessador a congelar, ele não está se adaptando às bolas da Major League Baseball, é a análise que eu faço, vendo os números que ele tem, porque ele tem o braço para fazer, como foi citado, sete arremessos diferentes, por que nenhum funciona? Porque a bola não gira o suficiente, não tem movimento vertical, não tem movimento horizontal, ela vai reta, a bola rápida, ela não vai reta, ela tem a quebra para o lado, ela tem uma quebra para baixo, por menor que seja, isso é a diferença entre um contato para home run, para uma bola que vai baixa, na luva do segundo na base, é uma eliminação automática, esses detalhezinhos ele ainda não conseguiu se adaptar, ele tem um amostral pequeno, não tanto, ele já tem 20 entradas arremessadas, ele já começou 10 jogos, o que é bem preocupante, 23 entradas em 10 jogos, ele jogou duas entradas por jogo, três, então a gente vê que ele tem o braço para começar a jogar melhor, mas ainda vai demorar bastante tempo até ele se adaptar às nuances que envolvem uma liga tão forte competitivamente como a Major League Baseball, e é o outro gume da faca de trazer jogadores internacionais, principalmente do Japão e do Leste da Ásia, o cara pode ir muito bem? Pode, ele pode ir muito mal? Se Shintaro Fujinami está mostrando que sim. Agora, falando de outro cara que veio, é claro, essa pauta é só de jogador japonês, o Kodai Senga, Fernandão, o Kodai Senga, a gente começou falando que ele começou bem, sofreu, hoje sofreu novamente contra o time de AAA, que o João Tossi, ele arremessou cinco entradas, tomou oito hits, cinco hits cedidas, claro, sete strikeouts, mas ainda assim, o Senga está com um hip altíssimo, 1.5, o Senga não consegue encaixar, aparentemente, os outros arremessos, além da forcaball dele, que é a bola de strikeout, a bola que ele mais tem em strikeout, a bola que menos é rebatida, e ele está sentindo essa dificuldade, principalmente no controle, o Senga está com 22 walks em 32 entradas, então, está complicado para ele se adaptar, claro, não é nada alarmante ainda, todo mundo do Messi está arremessando mal, mas o Senga está sofrendo um pouco, como a gente já previa que pudesse acontecer, a gente até falou que se ele estivesse em área de 3.5, na primeira temporada, seria bom, mas agora a gente vê que ele está sofrendo um pouco, mas o curioso, para além disso tudo, é que ele está com 4 vitórias e 2 derrotas, então, está bem ainda, em recorde. É, com o Senga que ainda sustentou, nos seus 3 primeiros jogos, um ERA de 3.38, e a gente, tinha falado, como você lembrou aí, que um ERA ali na casa de 3.50, seria muito bom para um cara que está fazendo a sua estreia na MLB, que vem de um tipo de beisebol bastante diferente, que a bolinha é diferente, a zona de strike é diferente, os rebatedores são diferentes também, então, até lá, o Kodai Senga estava se sustentando bem, embora seja compreensível esse também, essa instabilidade, ele fez dois primeiros jogos muito bons, um segundo jogo razoável, depois, ainda em abril, os dois últimos jogos foram bastante ruins, ele abre maio com um jogo bastante sólido, contra o Colorado Rocks, seis entradas e dois hits, sem ceder nenhuma corrida, mas aí, Natanzinho, que você pontuou bem, o número de walks do Kodai Senga, o controle não está lá muito bom, 1.5, 1.57 de whip, sinal de que, quando ele não é tocado por rebatidas, ele tem cedido muitas bases por conta do walk, mas chama muita atenção, né, que nos jogos deles, dele aparentemente, ou aparentemente não, na verdade, está acontecendo o time dos Mets, ao contrário do que fazia com o Jacob DeGrom, né, que não ajudava o pobre coitado ofensivamente, estão ajudando muito ele ofensivamente, né, quatro vitórias, nos sete jogos até agora, são quatro vitórias, duas derrotas, e um jogo ainda sem decisão, é o momento de adaptação, tanto do Kodai Senga em relação à liga, quanto à liga também em relação ao Kodai Senga, a gente vai ver isso durante a temporada inteira, mas é um cara que me parece mais confiável, mais sólido que o Shintaro Fujinami, que infelizmente era um cara que eu gostaria, eu queria ver muito lá em Oakland, pensei que o ambiente de Oakland, apesar de ser uma bagunça danada, mas o fato de você poder jogar mais leve em Oakland, pudesse favorecer o Fujinami, mas parece que está atrapalhando o Fujinami, está apanhando muito, o Mestre Felipe lembrou aqui que ele já foi até deslocado para o Bupen de Oakland, então nada está acontecendo muito legal para o Fujinami, embora ele tenha estofo para ser melhor do que ele tem sido, e o Kodai Senga ainda vai ser um, ainda vai seguir sendo uma peça importante para a rotação dos Mets, sobretudo agora com o retorno do Verlander, e com o apoio ofensivo que ele tem recebido, o Senga é um cara que a gente precisa ainda ficar de olho, e mapear um pouco mais o jogo dele, para ver como é que ele vai reagir nesse segundo mês dele de MLB. Para finalizar agora de fato a primeira parte do podcast, Felipe, o mais impressionante dos rookies até o momento é o Masataka Yoshida, ele ficou sete dias em maio sem um único swing no vazio, realmente um feito impressionante, o cara que está dominando muito bem, está rebatendo quase 30%, está com seis home runs, é um cara que está rebatendo bem todas as bolas que vêm para ele, tirando as breaking, mas ele está rebatendo muito bem, se adaptou bem à liga, e rápido aparentemente, ele começou mal os primeiros jogos, mas voltou e está com o Barry Average alto, com o Slugging alto, com o PS alto, com o PS Plus alto, e ele é o segundo melhor jogador da liga no rate de strikeouts, então é um cara com um olho excelente também. Se a gente tivesse gravado esse programa dois ou três dias atrás, nós teríamos informações até melhores, tanto do Yoshida quanto do Senga, mas o baseball é extremamente volátil, a gente zicou praticamente, todo mundo zicou o Yoshida, porque o Yoshida na série contra o Braves, dois jogos, ele teve três strikeouts, até então ele estava há muito tempo sem ser eliminado, é muito o que se falou, quando o Red Sox fez a contratação, que por mais que fosse difícil para ele adaptar algumas coisas, algumas nuances do jogo, tecnicamente falando, o Yoshida era muito sólido justamente, porque é um cara que chega em base, ele tem um olho muito clínico para o beisebol, escolhe muito bem os arremessos, teve aí uns jogos que ele ficou fora por lesão, e muito por precaução também, mas o Yoshida aos poucos está mostrando ter sido a grande contratação do Red Sox nesse começo de ano, é justo que a gente coloque eles fora do mesmo grupo, vamos dizer, de calouros, porque não é correto a gente fazer uma comparação com atletas que já tem um torneio, querendo ou não, Senga e Yoshida já são campeões lá no Japão, o Yoshida foi possivelmente o melhor rebatedor, depois o Otani no World Baseball Classic, são atletas já com bastante rodagem, porém, o fato da adaptação é o que torna a dificuldade, para eles jogarem na MLB, o Yoshida é o que tem se saído melhor, ainda é começo de ano, tem bastante água para rodar, mas o fato de a gente já ter visto outros exemplos, como o Akiyama, por exemplo, que veio bem hypado do Japão, não conseguiu render nos Estados Unidos, acabou voltando, como outros exemplos, todo ano tem um ou dois que vêm e acabam não rendendo, e voltam logo em seguida, só o fato do Yoshida estar vencendo essa primeira fase, já é um alento para o torcedor do Red Sox, e para quem lá atrás apostou que ele poderia ganhar o prêmio de calor do ano, meus parabéns, o prêmio está encaminhado. É isso, Fernandão, a gente esqueceu, você cobrou, vou deixar você falar do seu homem fora, que está jogando muito bem, foi o rookie do mês, lá na Liga Nacional, você que fez a lista, inclusive, então você que esqueceu de botar. A lista quem fez foi o Mestre Felipe, e ele não deixou o Yoshida de fora, claro, porque a aposta dele para a Rookie of the Year também na American League, e nem poderia deixar de fora, mas achei estranho que vocês sonegaram o meu menino James Altman. Para além de tudo, o Altman tem mostrado uma maturidade no bastão, que é algo impressionante para um cara que está fazendo a sua primeira temporada completa no Los Angeles Dodgers, na MLB, e não só por isso, para um time que tinha algumas dúvidas no outfield, e em nenhuma dessas possibilidades de sanar essa dúvida tinha o nome de James Altman, um dia resolveram colocar o menino ali, e ele, me parece, não vai sair mais do outfield do Los Angeles Dodgers, rebatendo a 28,1% nessa temporada, com um OBP de 374, um OPS de 952, oito home runs, 23 corridas impulsionadas, 23 corridas anotadas, uma capacidade defensiva muito, muito grande, um range muito grande de corrida ali no centerfield do Los Angeles Dodgers, tem dividido muito bem as atividades defensivas com o Mookie Betts, James Altman é desses rookies que tinha sim uma expectativa interessante sobre ele dentro da farm system do Los Angeles Dodgers, mas não a ponto de a gente pensar que ele seria o cara que ele está se mostrando ser, pelo menos nesses dois primeiros meses, nesse primeiro mês e dez dias de temporada. James Altman surpreende, pelo que ele está fazendo, claro, mas por uma postura muito madura, muito experiente, para um cara que tem pouco mais de 20 anos de idade. Impressionante como o Dodger saiu de Cody Bellinger, que foi Rookie do ano e MVP, ele deixou de render e eles acharam James Altman, que é um cara que está favorito para Rookie do ano, e pelo que ele vem jogando, pela explosividade que ele tem, não seria absurdo ele ser um jogador que se torne All-Star nos anos subsequentes. Queria dizer em tudo isso, que se investigar bem, certamente é esquema de aposta. Vamos fechar aqui a parte alta, que foi demorada, a gente fez uma fila e rebateu para caramba. E ele de 60 dias para o Altman agora. Vou fechar aqui, até me perdi aqui. Vamos fechar e voltamos já. João, Keighley Jensen se torna o sétimo jogador a ter 400 saves na carreira. É impressionante você ver que ele liderou a Liga em saves no último ano, e se você pegar, desde 2014, se você desconsiderar 2020, ele teve mais de 30 saves em todas as temporadas. A maioria, ele teve mais de 35, e várias delas ele teve mais de 40 saves. São números altíssimos, é um cara que fez história lá nos Dodgers, tinha uma fama de ramelar vez ou outra, mas ainda assim os números não mentem. É um cara que está na história da Liga para sempre. E agora ainda mais, ele entra na seleta lista, que acima dele só tem Billy Wagner, John Franco, Francisco Rodrigues, Lee Smith, Trevor Hoffman e Mariano Rivera. É impressionante, são jogadores que ele chega no montinho, na nona entrada, o arremessador, o rebatedor que vai estar no play, já desanima. Sabe que perdeu o jogo, não tem o que fazer. O Ligiense é um jogador que, desses que eu citei, ele tem a maior taxa de strikeout por muito. A taxa de strikeout dele é 12,96, a segunda é do Billy Wagner, com 11,92. Para você ter uma noção, a do Mariano Rivera, era de 8,22. Ele também tem um dos menores ERAs dessa lista e um dos maiores WARS. É um jogador que, ele atuava por bastante entrada, ele tinha um rendimento além de jogar a nona entrada. Ele conseguia fazer mais do que isso. Teve uma carreira bem longeva, foi muito bem no Dodgers, ano passado no Braves também, e vem se mostrando ser uma das melhores aquisições que o Red Sox teve. para esse ano. O Red Sox, que tem um corpo de arremessadores bem questionável, cede muitas coisas, claro, o fator ballpark, etc. Mas vem sendo o jogador mais confiável, arremessando que o Red Sox tem nesse ano. E Kellen Jensen é um jogador que eu costumo dizer que é um daqueles que a gente só vai ter a real noção de quando ele era bom depois que ele se aposentar. Porque é um jogador que por jogar num grande mercado ou por não ser tão simpático, as pessoas não conseguem apreciar ele da maneira como deveriam. Não conseguem ver a qualidade que ele realmente tem. no futuro o Kellen Jensen vai ser muito mais prestigiado do que ele é hoje. O Fernandão está feliz. Esses dias a gente estava gravando falando do Clayton Cush batendo recordes e agora a gente vem com outro jogador que não é mais o Dodgers, mas jogou a vida inteira lá e quando se aposentar a gente vai lembrar que ele foi jogador dos Dodgers, por mais que o recorde tenha sido batido no Red Sox. Então o Fernandão está sorrindo de um lado a outro do rosto aí agora. Sem dúvida. E assim, eu gosto muito do Kellen Jensen, apesar de também como torcedor ter sido crítico a ele umas duas temporadas atrás, mas vale lembrar o Kellen Jensen também passou por um problema sério de coração, ele teve até que ficar um tempo afastado por conta dessa cardiopatia. Era impedido de fazer jogos no Colorado por conta da altitude e isso acabava agravando o problema que ele tinha no coração, mas desde quando ele se recuperou definitivamente da doença cardíaca, tem se mostrado o jogador que ele sempre foi. É curiosidade que o Kellen Jensen chega nos Dodgers como catcher, Natanzinho, não sei se você sabia disso, mas ele chega nos Dodgers como catcher. Ele não era arremessador de origem. Depois ali, viram que ele não seria um catcher nada muito bom, mas que tinha um braço especial. E aí, essa cutter, que é o arremesso de assinatura dele, até hoje, e agora no Boston Red Sox, me parece que ele encontrou novamente a sintonia fina do cutter que ele sempre arremessou pelos Los Angeles Dodgers. Hoje ele consegue misturar com um slider bastante gostosa de se ver, mas a cutter segue sendo o arremesso principal do Kellen Jensen, aquela ali de 94, 95 milhas na parte superior da zona de strike, que induz muito swing no vazio, então contatos de bola voadora. Fico feliz demais pelo Kellen Jensen, é um cara que merece todo sucesso, não à toa passou por três gigantescas franquias e nunca deixou de ser um grande jogador por onde ele atua, não à toa, no post que ele fez, celebrando o número de 400 saves, a gente viu gente como o Joey Torre, como o AJ Ellis, Clayton Kershaw, Jurgson Profar, companheiros de Curaçal, companheiros de time, companheiros de profissão, celebrando também o feito de Kellen Jensen, Kellen Jensen, que chegando aos 400, vê o Billy Wagner bastante perto, faltam 23 para ele superar o Billy Wagner, quem sabe em 2023 esses 23 não venham para ele se tornar o sexto maior closer da história da MLB, pelo menos, em número de saves. Felipe, o Boston Red Sox passou abaixo do radar, porque tirando o Travel Story não teve nenhuma grande, grande, bombástica assinatura nas duas temporadas, claro, Rafael Devers assinou, mas ele só renovou, então não tem o mesmo impacto, perderam o Xandão, mas o Kellen Jensen está se mostrando sendo daquelas aquisições acertadas que o Red Sox fez, mesmo que esteja passando longe das grandes, daquelas gigantescas que param o Twitter por três dias. como eu falei no começo do programa, tanto a contratação do Yoshida como a construção do bullpen do Red Sox para este ano mostra que o Ryan Blum sabe o que está fazendo, ele sempre, desde o começo, chega já trocando Mookie Betts, enfim, desfez praticamente toda a base do time que foi campeão em 2018, sempre muito questionado, mas este ano pelo menos, eu espero não queimar a língua e não estragar meu time, o momento do time, mas ele conseguiu reconstruir a área mais crítica do Red Sox que era o bullpen e majoritariamente por trazer um closer, fazia muito tempo na verdade que o Red Sox não tinha esse homem de referência, em 2018 teve o Kimbrough mas também não era tão confiável assim, tanto que quem fecha a World Series é o Chris Sale, antes dele demorou para ter, basicamente depois do Jonathan Pepple onde veio o Koji Uehara numa surpresa e aí fica um bom tempo sem de fato ter um nome realmente confiável que era um closer de referência, o último tinha sido o Matt Barnes depois do All-Star Game de um, dois anos atrás desfez, esqueceu como jogava e agora o Kenley Jansen passa a ser esse pilar que você sabe que quando está chegando no fim do jogo já tem um cara pronto para encerrar. O Jansen nessa volta da lesão teve um jogo acho que ele foi pior mas nos outros mesmo colocando gente em base ele é muito confiante consegue fechar bem e um destaque os três arremessos três dos arremessos que ele fez no jogo de ontem contra a Planta Braves 98.4 98.5 e 98.7 milhas por hora 98.7 milhas por hora é o nono arremesso mais rápido da carreira dele lembrando que ele tem 35 anos e ele não lançava forte assim rápido assim desde 2014 a mudança de áreas a gente sempre fala isso mudar um pouco de áreas trabalhar com um novo técnico em outro contexto às vezes recupera bem o jogador às vezes não faz bem para alguns também mas no caso do Jansen mesmo com a idade já bem considerável bastante experiência ele tem conseguido impor boas performances como fechador e o Natanzinho só para ressaltar isso que o Mestre Filipe falou sobre o Jansen colocar muita gente em base mas assim ser capaz isso é uma característica da carreira dele se em outros tempos ele foi um cara mais sólido do ponto de vista de não ceder walks e nem rebatidas em 2023 especificamente são 10 rebatidas são 3 walks ele está com hip razoavelmente alto para um cara que faz tradicionalmente apenas uma entrada mas é um é um estilo parece do Kellen Jansen jogar com adversários em base parece que o deixa mais à vontade do que jogar com as bases vazias e ele é um cara que sabe sair muito bem dessas situações difíceis situação de jogador em posição de anotar corrida até mesmo fechamentos com bases lotadas o Kellen Jansen é capaz de fazer então assim celebrar muito esse feito do Kellen Jansen para um esporte que tem mais de 150 anos e a função do Kellen Jansen existe mais fundamentalmente de uns 40 anos para cá você tem só 7 até agora com 400 saves na carreira é algo de celebrar e viva Kellen Jansen só para a gente falar rapidão aqui veio na cabeça a gente botou uma notinha na pauta o acordo coletivo da da Major League Baseball que foi aquela pauta que ficamos ano passado apreensivo se vai rolar ou não vai rolar quando é que vai acontecer atrasou a última temporada da MLB foi acertado mas só agora eles mandaram o documento final então oficialmente a gente tem um novo acordo coletivo da MLB que está válido até 2026 se não me engano você mandou eu esqueci exatamente esse celebrado acordo que demorou quase colocou a temporada em risco quase não colocou a gente teve uns dias de suspensão vamos dizer mas saiu como a gente falou na época os outros podcasts todos muita gente aqui no Brasil falou sobre é basicamente um acordo que cobre questões financeiras algumas vitórias boas da associação dos jogadores o sindicato dos jogadores subiu bastante o ganho dos jogadores principalmente os jogadores de entrada o que era muito 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 esperado desde enfim salário política salarial tempo de serviço até refeição custo dado para as refeições alojamento tem muita coisa envolvida toda uma política também de afastamento em caso de doença infectocontagiosa enfim é chato é um assunto extremamente técnico mas sem isso não começa a temporada então até até metade se não me engano de 2026 esse é o contrato válido é o contrato que inclusive sobe os valores aí das multas caso um time gaste acima da taxa de luxo na free agency estabelecer um terceiro nível de gastos o que facilita principalmente para times como New York Mets e Yanks que gastam bastante mas em linhas gerais é o acordo que faz com que os jogadores ganhem um valor mais justo principalmente os jogadores que estão em começo de carreira é importante a gente falar porque como o Natan comentou demorou muito para sair o documento final a gente ficou muito tempo esperando para saber quando de fato sairia a redação final definitiva desse estatuto basicamente desse acordo e está aí agora para a gente finalizar aqui o podcast hoje falar do queridíssimo filho do Pablo Sandoval João o nosso queridíssimo Justin Verlander se tornou apenas o vigésimo primeiro arremessador a ter uma vitória contra todas as franquias da liga o primeiro desde Garrett Cole lá em 2021 é até impressionante o Garrett Cole ter chegado nessa marca antes do Verlander mas ainda assim o seu Reds era o último time que ele precisava derrotar caiu agora mais uma marca para o cara que indiscutivelmente é um hall da fama indiscutivelmente o Metz ganhou esse jogo do Reds por 2x1 o que me surpreende não foi o Verlander ter ganhado o jogo foi o Metz e o Reds terem um quality start conjunto dois dos piores times em quality start o Reds tem 8 na temporada o Metz tinha 5 agora tem 6 Justin Verlander fez um jogo na temporada e já tem um sexto dos quality start para se ter uma noção de como é a situação no 15 Justin Verlander a gente não tem muita coisa a acrescentar ele ganhou ano passado o prêmio de Sayang tendo o melhor ERA até Pedro Martínez em 2000 1999 na verdade com 1.75 vindo de uma lesão de Tommy John é um arremessador que é fantástico a gente não precisa muito mais acrescentar coisas sobre Justin Verlander acho que a melhor frase já dita sobre Justin Verlander os amigos aqui da mesa me desculpem mas eu acho muito boa essa frase que descreve bem ele é Justin Verlander great pitcher doesn't have a good ERA in playoffs dita por Donald Trump falando nisso falando nisso é um cara que como eu falei é hall da fama mas ano passado nos playoffs a gente pegou a gente não eu peguei no Twitter e fizeram uma estatística que se o Metsu Bungarder arremessasse um jogo se desse 21 corridas ele ainda teria menos Yarei em playoffs do que o Justin Verlander o filho do Pablo Sandoval mas deixando as farpas de lado me surpreende que ele ainda não tivesse ganho um jogo contra o Cincinnati Reds que é essa franquia aí patética é o Verlander jogou muito pro lado de lá né da MLB então os jogos interligas nem sempre foram muito favoráveis pra que ele pudesse encontrar o Cincinnati Reds ao longo da sua carreira agora do lado de cá foi mais fácil encontrou logo o Cincinnati Reds isso aconteceria agora vai ficar mais fácil ainda pra que um arremessador consiga vencer todos os os times da Liga por conta de que agora todo mundo enfrenta todo mundo a partir de 2023 então isso acaba que vai se tornar mais comum a gente não vai ter só os 21 que a gente tem até hoje junto com o Verlander com a entrada do Verlander nesse grupo seleto mas o Natanzinho sabe que o Verlander até assim o Yarei de carreira dele embora 3 e 24 seja um Yarei muito bom não é um Yarei baixo pra o cara do tamanho que é o Verlander mas essas coisas de não jogar bem em pós-temporada me machucam e eu não quero falar muito sobre isso não Felipe só pra gente finalizar você falar sobre o Verlander de jogar bem em pré-temporada eu entendo o Giants é famoso só faz esse jogador pra jogar em pós-temporada assim que nem o Bungarder depois vai morrer mas interessante né Felipe o Verlander é um cara que é MVP o cara tem triple crowd 3 vezes Cy Young não falta coisa pro Verlander ele é campeão da World Series mais de uma vez então é só mais uma coisa na carreira dele acho que até ele se aposentar deve acontecer alguma outra coisa que a gente não tá esperando que aconteça mas acontece Verlander junto com o Scherzer e esse cara aqui atrás esse rapaz chamado Ryan Holiday o cara da moto passou passou uma moto que o Tatis passou aqui na porta esses três caras Scherzer Roy Holiday e Verlander foram os três grandes arremessadores que eu acompanhei ao longo da última década praticamente eu não dou a mínima pra quem fala sobre ah o cara vai mal em playoffs não tô nem aí o Kershaw também cara é incrível poder acompanhar esses jogadores são realmente assim como o João falou sobre o Jansen são caras que a gente lá no fim dos tempos vai olhar pra trás e admirar os números os feitos da carreira o Verlander entra nesse nesse hall faltava óbvio a vitória da World Series felizmente veio e enfim o que surgia ainda de recordes não só pra ele mas pro Scherzer também muito legal ver muito triste que a gente felizmente não vai ver eles serem campeões juntos deveria ter visto lá atrás no Detroit Tigers nunca mais veremos pra glória dos deuses do beisebol que não vão permitir o Mets campeão é isso a gente finaliza o podcast a parte baixa e voltamos no All Coffee com apostas tem alguma coisa Fernando falar? ah não é que você levantou a mão achei que tinha alguma coisa é porque você tinha falado estamos chegando no fim do podcast eu pensei que você ia pular o All Coffee não o meu swing já se preparou ali pra bater eu vou chamar o Arulio Chapman pra gente bater um belo All Coffee agora vamos hoje são apostas ousadas aqui apostas que algumas são óbvias que eu até falei por favor não falem do Arraes mas jogadores que vão ser trocados no meio dessa temporada e eu tenho um palpite meio ácido João vou começar com você estou sempre conversando contigo hoje quer dizer comecei com o Felipe tu era o último não importa João qual jogador você acha que vai ser trocado no meio dessa temporada visto a atual conjuntura de como se caminha os corpos de arremessadores do New York Mets e do Chicago White Sox a gente consegue perceber que é uma discrepância o Mets com muito dinheiro e o Chicago White Sox querendo incluir logo a gente pode entender que o time da zona sul de Chicago vai vender um dos seus arremessadores por alguns prospectos para o New York Mets por quê? porque o White Sox ainda tem a fama de ter bons arremessadores embora não tenham bom há algum tempo então sendo mais específico de Lansiz ou Lucas Giolito vai vestir azul e laranja até o final do ano mas como não dá para ser dois de Lansiz vai ser mais um que o grande bigode vai ser mais um do famoso corpo de arremessadores do Mets que tem muito nome e muito engrenou igual o ataque do Flamengo dos anos 90 com Edmundo e Romano ou o ataque do Flamengo do início dos anos 2010 com Wagner Love e Adriano Imperador o Império do Amor até hoje eu lembro disso mas Fernandão sua aposta eu estava digitando um trem aqui e demorei minha aposta o João e eu estamos querendo desmontar o pobre coitado do time do Chicago White Sox eu vou com uma aposta eu vou com uma aposta com o time Anderson indo para a Atlanta Atlanta que nessa temporada acabou perdendo o Densby Swanson na posição de shortstop embora tenha hoje um trio ali de jogadores fazendo a função o Grinson o Schumacher e o Orlando Acia nenhum deles ainda se estabeleceu como o shortstop da franquia em 2023 e acho por tudo isso que o Chicago White Sox tem mostrado nas últimas temporadas um time com talento extremo em todos os lugares do campo você tem um talento extremo do Chicago White Sox mas definitivamente os caras não conseguem jogar naquela banda sul da cidade de Chicago e Tim Anderson a despeito das lesões que tem incomodado um pouquinho demais da conta o jogador vai ser uma figura bastante importante para esse infield do Atlanta Braves na segunda metade da temporada o Natanzinho Felipe quem você aposta vou de arremessador também mais ou menos na mesma linha do ano de fim de contrato eu acho que Aaron Nola está tendo os últimos dias pelo Philadelphia Phillies é uma aposta ousada porque Nola é possivelmente possivelmente não ele está entre os melhores arremessadores das últimas temporadas números muito bons mas está perdendo espaço no Phillies a escolha pelo Wheeler tem um artigo de fim de 2020 para começo de 2021 que falava já disso da possibilidade se tivesse que escolher entre um e outro que o Phillies provavelmente iria com o Wheeler o Nola esse ano está bem irregular no começo teve um bom jogo contra o Blue Jays mas estava demorando para imprimir um bom ritmo está em fim de contrato tinha colocado uma cláusula imaginária para negociar uma extensão ainda na pré-temporada que não aconteceu e aí acho que pode acontecer se não for trocado eu acho que ele vai acabar indo para o Houston Astros que está precisando remontar essa rotação para disputar os playoffs mas pode ser que aconteça muito o que aconteceu com o Real Muto o Phillies deu uma boa barganhada jogou um tiro no escuro deixando o Real Muto chegar na agência livre e depois conseguiu recontratar eu acho que é arriscado fazer isso com o Nola porque tem grande chance de receber contrato de outro time então imagino que o Nola seja um sério candidato para David Ombraus que passar para frente na free agency o Nola que inclusive será pitcher do Giants ano que vem já adianta a todos mas para finalizar com minha aposta minha aposta é a mais bombástica de todas este cidadão aqui no meio da temporada irá deixar o Los Angeles Angels porque o Los Angeles Angels não terá chance alguma de playoff para quem está só ouvindo Shohei Otani vai sair dos Angels vai para o Mets tá o Coen vai fazer alguma loucura porque o João acho que foi o João que falou no Twitter os caras precisam de arremesso e os caras precisam de potência os dois ainda tenta aquele negócio tentar manter porque ele veio e faz a manhã no time ali eu acho que o Shohei Otani vai para o Mets e infelizmente ano que vem para o Dodgers é a minha aposta então quer dizer que o Mets vai ter uma folha de salarial de 1 bilhão e meio de dólares ao final dessa temporada por aí paraísos fiscais vão à loucura nesse momento se olhar bem tem esquema de aposta né João envolvido os caras tem dinheiro opa opa agora para finalizar de fato nos despedimos de mais uma edição a 13ª edição Fernandão hoje foi um prazer imenso falar com você é sempre muito bom gravar esse podcast sua presença é uma maravilha aqui toda semana com o Bonanú Atosia sempre muito bom estar com vocês aqui com todo mundo que veio ouvir a gente no Entradas Extras sempre onde houver uma bolinha de beisebol voando lá nós estaremos até a próxima Felipe meu querido um prazer a gente vai se ver lá no Chile já conversei com a senhora sua esposa e ela liberou eu vou dormir de conchinha com você eu queria dizer que o João vai para o Chile no meu lugar depois dessa mas enfim prazerzasse gravar com vocês gente mais uma semaninha aí passando né Major League Baseball já entrando no segundo mês cara tá muito legal o beisebol esse ano muita coisa bonita acontecendo não só na Major League Baseball né nas ligas mundo afora mas tá difícil a gente conseguir acompanhar porque tem muita coisa acontecendo muito jogo Coreia Japão Itália Alemanha França meu Deus tem beisebol no mundo inteiro em breve também teremos em Dubai né essa semana sai anúncio não em Dubai exatamente mas o projeto de liga do Oriente Médio vai ter a primeira franquia anunciada ainda essa semana e fiquem de olho porque em breve teremos gente aqui pra falar sobre isso gente especial fica no ar é isso como especulava o João antes vai ter uma franquia chamada Brahma e o Zeca Pagodinho vai estar aqui pra falar com a gente sobre a escolha dele pra ser a logo da franquia mas João agora que você foi escolhido pra dormir de conchinha comigo saiba que eu sou grande e peludo mas será um prazer dormir com você então isso é uma coisa que não parece pela câmera mas eu também e eu posso dizer que eu sou maior então pra gente terminar a noite em grande estilo você disse que eu sempre tenho citações e frases e agora terminando nesse clima romântico como você pode não ser romântico com o beise me diga tá tranquilo como você pode não ser romântico com o beise tô sendo pro White Sox é uma resposta nos vemos na próxima semana um beijo a todos e tchau